E aí galera, firmeza total, Mano Brales, bem-vindo ao vlog aqui em 78 E hoje eu vou falar de quando eu fui na praia de Dunleary Isso daqui foi gravado um pouco antes do Natal E aqui em Dublin a galera, normalmente eles vão na praia e dão uns mergulhos e tal E é bem da hora, porque é frio pra caramba, aí dá aquele choque térmico, entendeu? Pois bem, pegamos o busão aqui na frente de casa e depois de mais ou menos uma hora chegamos lá Vivinha aqui prometeu pra gente que ia entrar aqui nas águas de Dunleary Tamo aqui nos preparativos, se liga Tchau 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 Tchau, tchau.